O que é que eu ia falar mesmo? Ah, tá. Bom, galera, eu tô aqui no Facebook pra fazer o seguinte, pra agradecer a todas as pessoas que me desejaram felicidades quando, do passamento do meu aniversário, fiz no último dia 17 de maio, 44 anos, e eu tentei agradecer a todo mundo lá no negócio, mas tinha, eu nunca esperava isso, mas teve bastante gente me desejando felicidades. Não só no Facebook, mas também no YouTube, que é o nosso canal lá no YouTube. Então, se você ainda não, ou coisa, o microfone? Não, não, coisa, não. Então, se você ainda não viu nossos vídeos lá no YouTube, por favor, veja, tá? Seria um presente de aniversário, já que você já se lembrou do meu aniversário. Mas, ó, foram mais de 150 mensagens. Eu tentei pegar uma por uma e escrevendo, mas não, gente, não dá certo. Aí aparecia mais. Então, ó, eu quero agradecer a todos vocês que me desejaram felicidades, que me desejaram feliz aniversário, e que me desejaram coisas boas, sucesso, saúde, claro. Ninguém vai desejar coisa amável. Eu quero que você pegue uma gripe do negócio do frango aí, que você vai pro Belenéu. Ninguém vai desejar isso, né? Talvez pode até pensar, mas pode ser mais que eu vou escrever lá, né? Mas, enfim, eu quero agradecer a todos. Eu não vou citar nenhum nome aqui, tá, gente? Porque, se não, eu tentei fazer a lista, não deu. É muita coisa, é muita gente. Então, eu quero realmente agradecer a todos vocês. Espero vocês no meu programa lá da 87FM, no Noite 87. Músicas, alôs e apetrechos. Todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Espero vocês também no Casa de Bamba, que acontece todos os domingos, a partir das 13 horas. Das 13 às 15 horas, são duas horas de samba e pagode, lá na 87FM. E quando a internet, de onde a gente estiver, ajuda, a gente tem live todos os dias, das 8 às 10 da noite, dentro do programa Noite 87. E durante a semana tem vários vídeos no canal do YouTube, tá? Eu peço que você me siga no Twitter, no Twitter, no Facebook. No Facebook já segue, então você vai caber no Facebook, tá ok. Twitter, Facebook, YouTube, tem blog, tem Tumblr, tem Reddit, tem LinkedIn, tem Google+, mas, é, tudo mais, então, é, tudo mais. Vocês, ó, mas vocês, pelo menos, no YouTube, ontem, se você morrer, um vídeo meu, deixar um like, né, tá bom demais, ok? Obrigado! Fui! Muito obrigado pra vocês, e se você, que está vendo, o dia que você está vendo os vídeos, e você está fazendo aniversário, parabéns pra você também, e muito obrigado pelas felicidades que vocês me desejaram! Obrigado pelos aniversários que vocês desejou pra mim! Agora vai lá no meu canal e vê os meus vídeos! Fui! Fui!